um cara falta muito ferro aí no uau a os três galera que eu tenho eu tô escutando e não tô vendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí a ferrovia tá aqui embaixo vamos subir ela vamos subir ela fazer um pouquinho mais rápido e aí e aí e aí e algumas semanas ainda para fazer depois a gente volta lá o que tá rolando aqui acordo comercial não cumprido ou pelo menos me dando prejuízo ou talvez não cumprido e aí é um saldo aqui não tá dos melhores o que faz o meu exército custar muito caro e está conseguindo invadir esse fundo aqui daí ele já vai entrar no peru por aqui né é um pouco mais fácil esses caras avançarem e velho por que que você veio para cá e o tá real o que que ele tá fazendo porque que ele recuou para cá não faz nem sentido literalmente mas é isso ele veio para cá automático não gostei de isso não era para vir para cá tudo bem aqui tem caminho livre agora tal não era exatamente para vir para cá está ganhando essas batalhas aqui tá ganhando não tá tão fácil a gente tem 42 ataques tem 45 de defesa a gente ganhou ok daqui a pouco começa mais uma batalha certo mas uma batalha aqui começando quando a barrinha enche o que a quem capturou nem vi quem foi o ecuador capturou eu consigo atacar por aqui ou não e também não sei ah vamos pegar a faldeira agora e declarar neutralidade tal o que que tá rolando eu tô declarando neutralidade contra quem a áustria e king tá lutando agora o tá real velho que que a áustria quer com esses caras você tá em espera você vai avançar nesse e você pode aqui eu não vou ter acesso né então eu teria que fazer uma invasão naval e esse caso aqui é com o josé não é com o que você quer perfeito então vai e transferindo a galera para cá daí a gente consegue avançar mais rapidamente por aqui é um front que ele não consegue segurar e daí o peru ele captura rápido espero né já demorou muito e aí tá a coisa do governo a gente tá fazendo e não e e e e subir esses caras para que eles façam ali rapidinho antes a gente vai ficar de olho aqui na capitulação do peru a trilha sonora maravilhosa também cara a paradoxo não deixa cair né a trilha sonora sempre uma delicinha o feroz batalha de zero na idade contra zero na idade e é essa a vissalix obrigado pelo sem bit meu querido tamo junto fúria religiosa liberdade de consciência 10% de promulgação cara a gente ainda não promulgou um negócio né eu preciso disso aqui então porque eu realmente quero passar isso aqui para liberdade de consciência né mas não é bem vindo quem é o brilhão obrigado pelo falou e quando a consciência não tá chegando no fim quando o local na frente você vai quando você tiver jogando você vai entender que vitória é um jogo que a todo momento precisa construir e você sempre precisa construir algo a diferente entendeu eu tenho que construir isso aí você coloca aí de repente não tem que construir esse outro negócio aí você coloca não não eu tenho que construir esse outro negócio e assim vai é insano tá imagino eu que agora eles vão capturar né e perdendo gente aqui não é legal 3.44 milhões de pessoas 19 milhões de PIB nono PIB do mundo estamos atrás da Prússia a frente do shogunato japonês muito atrás dos estados unidos da américa a PIB per capita como é que a gente tá nossa muito mal ai ai deixa pra lá o poder concelar a construção quase no fim ah ah acontece 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 o micro 3 está com mais micro gerenciamento com 2 não muito menos micro gerenciamento é muito mais macro gerenciamento na real e é isso finalmente meu Deus demorou em pronto todo mundo volta pra casa e aqui nas guarniçóis a gente desce escadas aqui pra gente pagar menos mais barato se bem que isso aqui de costuma descer meu prestígio né que vai descer meu prestígio mas 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 whatever a gente vai descer vou ficar mantendo esses caras aí não isso que costuma derrubar um pouquinho meu prestígio tem isso legal ok ou fome ou não várias pessoas foram atingidas na tinturaria de catalunha quando um tanque enorme derramou tintura quente por todo o chão da alcina e seus trabalhadores desavisados taxa de mortalidade aumenta mais radicais entre os proletários taxa de mortalidade aumenta mas isso dá força política aos sindicatos nesse momento eu quero dar força política aos sindicatos então ok a gente vai por isso por esse lado legal acabou a guerra estamos positivos vamos lá ah isso aqui é transporte transporte tá caro e a gente tem ferrovia aqui ó olha a ferrovia aqui que linda galera coisa linda né só que ela tá subsidiada tá então ela tá pronta aqui ó vamos ver um tchuk tchuk dá lá cadê 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 yes yes temos três galera olha que coisa mais linda tá eu quero fazer uma parada aqui que é fazer isso aqui pra cá isso aqui galera vai aumentar o nível de transporte tá e aumentar o nível de transporte significa diminuir o preço que as indústrias vão pagar para utilizar essa ferrovia tá bom ah você vai gastar um pouquinho mais de madeira e tal só que na minha opinião isso aqui vale a pena pra diminuir ah se você tá colocando num lugar onde você tá produzindo muita coisa vale muito a pena tá então a gente vai diminuir aqui o preço outra coisa nós vamos fazer administrada pelo governo não né não né melhor não deixa aí desse jeito por enquanto vamos ver como é que ela vai agir como é que ela vai acontecer aqui as coisas vamos ver a próxima semana dela ok ainda tá ainda tá indo muito bem obrigado beleza então aqui galera agora eis a questão né o transporte vai ser ferroviário transporte vai ser ferroviário você vai gastar mais grana transporte tá tão caro assim why transporte no mercado espanhol aquilo ali disponibilizou mais transporte em teoria vamos ver se vai diminuir ou se vai continuar alto não, continuar alto e aí eventualmente vai precisar de mais um nível de ferrovia aqui bota aí mais um nível e daí em Sevilha Sevilha eu nem daqui a pouco a gente vai precisar eventualmente né vamos colocar uma ferrovia aqui também e se eu não me engano é você que tem várias indústrias é que tem indústria automotiva e tal na real você que tem mina de ferro ok eu também quero uma ferrovia aqui pronto faz ferrovia galera mas por enquanto eu vou deixar pra vocês não brigarem comigo vou deixar as coisas construírem pra vocês não brigarem comigo entendeu reduz a infraestrutura sim, mas naquele momento ali a gente não precisa de infraestrutura a gente precisa baratear o custo de transporte entendeu quanto mais barato for o transporte melhor essas coisas que utilizam o transporte vão se dar melhor entendeu não tem bônus de adjacência não não tem não tem falando que a parte da guerra está muito fácil é verídico cara depende com quem você está jogando pra uma nação grande declarar a guerra numa nação pequena e ganhar a guerra está muito fácil agora declara a guerra contra a Rússia ali e ganha dela se bem que o Void ganhou de UK no primeiro dia de jogo no primeiro episódio então não sei talvez esteja muito fácil eu que não não esteja jogando direito velho eu vou demitir você você tem que mudar manualmente o transporte usando nas fazendas sim, tem que mudar o jogo tem configuração de agressividade também ah, isso eu não olhei aonde? na hora que vai começar a jogatina? na criação, né? ah, isso passou despercebido eu confesso passou bem despercebido oh, caramba eu tenho que cancelar essas tronqueiras aqui yay burocracia de volta um monte de coisa pra exportar eu deveria estar exportando isso aqui inclusive café não, pera aí vou fazer melhor detalhes a gente vai em produtos de luxo eu vou clicar no café e daí eu vou exportar incentivar a exportação exato pronto é isso que eu quero fazer bem que eu acho que isso aqui não vai me ajudar em diminuir a quantidade de café que eu tenho aqui certo ou vai não muito tá, vamos exportar na mão meus corte a exportação exporta aí pros americanos e pros austríacos ok beleza café exportado tem bastante açúcar mas eu vou eu vou usar esse açúcar então por isso que eu não tô abrindo mão dele ainda deixa eu ver isso aqui é cara, falta madeira ainda uau tem alguém que vende madeira barato e que tem um grande nível de produção aparentemente não tem alguém que eu não preciso gastar com bonho e que fique barato tem um nove aqui tem um seis aqui tem um sete aqui tem um sete aqui tem um sete aqui não vai me ajudar muito é muito pouca madeira não vale a pena tô aumentando agora a produção da madeira pesada, né a gente vai utilizar daqui a pouco cadê ela? uh eu preciso de fertilizante também oh no a gente precisa de muita coisa galera meu Deus vamos lá vamos fazer uma indústria química aqui vamos fazer aqui tem 132k vamos fazer aqui inclusive você não, você tá de boa ok tem alguma dica sobre o jogo em relação a pesquisa outras áreas cara a minha dica sobre pesquisa é o seguinte o que que tem que se entender sobre as pesquisas vou falar de pesquisa de produção primeiro sempre que você pesquisa alguma coisa de produção você tem que olhar o seguinte ela vai desbloquear alguma coisa por exemplo se eu pesquisar torno tá ali escrito desbloqueia oficinas de tintura para fábricas textens desbloqueia tornos para fábricas de mobília desbloqueia vidro de chumbo para fábrica de vidro ou seja essa pesquisa ela vai impactar na fábrica de textens na fábrica de mobília na fábrica de vidro como que ela vai impactar deixa eu abrir uma fábrica textens textens aqui deixa eu baixar ok pronto o que aquela aquela pesquisa faz é desbloquear isso aqui entendeu e daí o que que significa eu tirar esse jeito de produção aqui para cá esse modo de produção para cá significa que eu vou ter eu vou produzir mais 45 roupas no total se eu ficar aqui eu estou produzindo 135 se eu vier para cá eu vou produzir mais 45 roupas em troca de 15 de tintura entendeu e no caso eu vou estar demitindo 1.5k de proletariados e contratando operários operários é uma mão de obra um pouquinho mais qualificada tá bom é isso então é isso que a gente tem que entender sobre as pesquisas no meio de produção inclusive isso aqui vai dar bem mais roupas e um salvo engano a gente estava faltando roupa certo não estava tá vamos mudar o meio de produção ali o que eu acho que ele vai colocar em evidência uma outra tranqueirinha vou ter um olhar aqui não a gente tinha tintas né é verdade a gente tinha tintas tintas é aqui cadê tintas é tem tintas sobrando uau deveria ter feito isso há muito tempo construção vamos fazer isso agora Texas máquina de costura pronto a gente poderia fazer roupa de luxo poderia lá na Cataluña talvez um monte de roupa de luxo daria grana vamos fazer isso roupa de luxo e mecanizado pronto ok lá na Cataluña cara Toledo é verdade capital certo Castela está com um problema aqui ele está achando caro o que? seda a gente não tem seda tá vendo? bom seda na verdade a gente tem a gente tem uma fazenda de seda agora aqui era onde? cadê? o que? eu tenho certeza que a gente tinha discussão rurais cadê a seda? o que? tio de seda cadê? está aqui em Valência eu estou cego eu estou cego estou cego está aqui nós podemos usar transporte ferroviário e eu gostaria de expandir isso aqui cada um para o 220 é isso cada um para o 220 deixa eu ver aqui no mercado quanto que está faltando faltando 80 e deixa eu colocar isso como prioridade na fila de construção aqui de obras ah tem as ferrovias eu sei galera eu sei que tem mas nesse momento seda aqui é prioridade a gente vai diminuir muito o gasto o custo aqui cadê? em verdade consciência aqui de promulgação ou a elite intelectual vai ficar boladona ele está leal menos 3 de aprovação não é ruim e a gente aumenta a chance de promulgar a lei então está tranquilo deixa eu olhar uma parada aqui olha uh estão produzindo bem agora roupa de luxo muito bom ok vaca manda os comral de gado produzindo adubo para ajudar as plantações é bom mas eu prefiro fábrica tipo o que ele está falando galera é isso aqui aqui nos ranchos de gado a gente pode pedir para eles fazer opa não lugar errado fazer isso aqui a gente vai produzir mais tecido e mais fertilizante em troca de grãos está vendo? se bem que a gente tem grãos suficientes é só fazer eu não fazer em todo mundo também fazer aqui e aqui pronto aqui dá uma segurada nos fertilizantes dá uma segurada e na fazenda de grão vamos fazer uma parada aqui então e na fazenda de grão a gente tem algumas fazendas de grão vamos aqui nessa de Toledo a gente vai começar a utilizar adubo para produzir mais grão e ferramenta de colheita e isso outro lugar que tem mais essa aqui a gente vai fazer isso aqui e ferramenta de colheita pronto ok baldeira muito bom muito, muito, muito bom tem alguma coisa aqui que a gente queira agora a gente poderia pegar fermento melhorado deixa eu me lembrar galera eletricidade eletricidade é muito bom muito, muito, muito bom vamos pegar pelo menos para o que eu planejo fazer aqui mercadoria em falta transporte oh no ah está faltando transporte galera sabe por quê? porque eu passei as ferrovias tudo para baixo aqui por isso está faltando transporte pera essa ferrovia é onde? Navarra mais uma Navarra já está configuradinho né legal ok muito bom ele está produzindo aqui 65 de transporte por semana está vendo? veio para 78 agora isso aqui lucra para caramba está fazendo 1.21k por semana está vendo? é muito dinheiro que essas coisas dão o que você quer? esse cano de devotos hello there peraí que eu já vou te falar quem chegou quem chegou foi o crazy seja bem-vindo meu querido obrigado pelo follow tamo junto tá tá a popularidade desse cara vai cair se eu ignorar ou se eu disser para todo mundo vai cair ainda mais ele é da igreja então fala para todo mundo o cara é da igreja fala para todo mundo então merece eu preciso de mais alguns pontos de burocracia aqui para a gente aumentar o nível desses negócios aqui também e outra parada que a gente queria fazer ah é porque a gente ainda não fez a lei meu Deus essa lei aqui está demorando demais para passar tudo bem que não tem muita chance aqui mas enfim e fora que a gente está pagando melhor a gente não está pagando melhor inclusive aqui no orçamento salários militares a gente vai diminuir um pouquinho a gente estava pagando melhor o salário do governo justamente para aumentar o poder um pouquinho da elite intelectual outra parada galera aqui no centro ainda não posso ir para isso eu falso sistema econômico princípios tal tá depois a gente vê isso aí essas leis vou passar algumas leizinhas tech de melhor a produtividade de universidade não é uma boa eu confesso eu mexi muito pouco com as universidades eu deveria estar inclusive construindo universidades nesse momento a gente está em 1850 e meu literate está em 38 está bem baixo vamos comparar com o Brasil só para vocês terem ideia ele já está em 27 lembra a diferença do início era bem maior do que essa Estados Unidos 56 está vendo Grã-Bretanha 67 Noruega 53 Prússia tá em guerra aqui inclusive os dois boa sorte cadê 55 Áustria 39 Áustria tá igual e Rússia 25 Rússia é baixa mesmo aqui 39 tá vamos lá no Japão só para ter uma ideia 36 licenso já aponta para a sua necessidade que insano fazer uma outra escola não é má ideia não vamos fazer isso não pode não pode go big go home sabe colocar um na barra que é o maior lugar que a gente tem vamos colocar aqui também talvez no castelo pronto três universidades é muito eu tenho que me preparar pessoal para ir para o próximo nível agora no próximo nível ele vai utilizar ferramentas vidro aço e explosivo tá explosivo nós vamos fazer com as fábricas de químico então tá tranquilo aço a gente já faz vidro a gente já faz só que a gente tem que aumentar nossa produção qualificação certo a outra parada que eu queria fazer também é mais alguns setores administrativos eu queria fazer aqui né uma qualificação ou não não tem não tem né é a vida deixa eu olhar uma coisa porque até onde eu me lembro isso aqui dava para melhorar ah mas a gente já melhorou eu já tinha olhado isso ok só vale a pena investir na pesquisa de produção não 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 com certeza não depende muito do que você está fazendo como sempre tá passamos liberdade de consciência maravilhoso o que significa agora que a gente consegue por exemplo passar escolas religiosas para escolas públicas será não aquela galera ali endorsa dá mais 5 aliás dá 1.8 é quase nada eles tem uns latifundiários que a igreja que não gosta escola privada mesmo esquema né não aqui tem 41% por quê ah porque os industrialistas eles gostam da ideia ok let's go vou passar isso aqui 3 universitários já não sei não sei tem um diário que pede é caminho para o liberalismo já já urbanizar urbanizar a Espanha quase lá era do motor a vapor expira em 6 anos quase lá também ramificação mais de 20% de construções elegíveis ativou o transporte ferroviário muita coisa né vamos devagar calma videl vamos ver aqui galera o nível de transporte caiu bem né só que uma coisa que eu quero fazer é vir aqui nas construções acho que é urbana que conta as ferrovias não é não não é é desenvolvimento o que é ferrovia que conta ferrovia aqui pronto nós queremos colocar todas para passageiros e é isso né propriedade privada as construções estão subsidiadas maravilhoso e ok né legal deixa eu ver aqui galera se eu fosse construir mais ferrovias vamos estar precisando vou construir uma aqui uma aqui uma aqui estou tentando diminuir o preço do transporte tá galera basicamente isso basicamente isso e aquilo ali da capitalista pra caramba inclusive vamos olhar na nossa população aqui rapidinho quantos capitalistas a gente já tem 38k ok preciso de bem mais mas já tem um começo aqui olha a sua grana yes dinheiro galera seja bem-vindo quem chegou Luiz Luiz Eduardo seja bem-vindo meu querido obrigado pelo follow comentar a produção do ouro nos fantoches mas eu eu não consigo eu não consigo agir ali eu não consigo agir aqui ela já marca ela já marca lugar nenhum aqui que a gente pega um enxofre um preço bom mas importa porque tá ruim em particular eu tenho enxofre aqui dentro não tem tenho bem aqui tem lá na Patagônia também que me roubaram vamos fazer uma fabricazinha de enxofre construção obra passa o enxofre lá pra cima como funciona o sistema de partidos ok vamos lá os partidos eles vão se formando tá galera mas deixa vai dependendo um pouquinho das leis que vai passando tal e também das coisas que vão acontecendo mas basicamente nesse momento aqui deixa eu até ver nesse momento aqui eu não tenho partido é isso? eu só tenho oposição e quem tá a favor tá deixa eu tentar eu vou conseguir mostrar acho que eu não vou conseguir mostrar galera é por enquanto não mas basicamente é o seguinte vou falar aqui bem de alto o que vai acontecer daqui a pouco é o seguinte esse grupo aqui forças armadas ele vai se juntar por exemplo eu tô falando que vai ser exatamente isso tá pessoal é só um exemplo as forças armadas as forças armadas elas vão se juntar ali com os industrialistas e daí eles vão formar um partido entendeu? o que vai acontecendo é isso ou então a elite ela se funde ali com os industrialistas e forma um outro partido aí tem o partido liberal tem o partido conservador que é o início ali depois tem vão criando-se outros partidos entendeu? acho que depende um pouquinho das leis que a gente tá talvez monarquia não tenha partido não tenho certeza não em teoria não é isso que manda né em teoria não é isso que manda oligarquia talvez não inclusive a gente tá com oligarquia eu realmente quero descer isso aqui pra sufragio depois a gente faz isso eu tenho amigarquia Amém.